Quando olho na parede vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita e se apossa de mim Levanto, vou ao guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba a minha cama Eu saio pra rua e até o minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus ó Senhor poderoso eu lhe faço um pedido Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Levanto, vou ao guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba a minha cama Eu saio pra rua e até o minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus ó Senhor poderoso eu lhe faço um pedido Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Se ela um dia regressar eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Esta moça, esta artista que vem vindo aqui agora É a prova de que filho de peixe nasce nadando Vem aí a filha do mano Márcio França Ela dá continuidade ao trabalho do seu pai Bonita, charmosa, talentosa Com vocês, Marcinha França Está viva ela aí Márcio França Márcio França Márcio França Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e parte Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outra Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morrer Quando no seu coração eu vou morrer Ei, meu querido tio Ronaldo Adriano Vem cantar comigo, senhor Adão Mas sim, a França, tô chegando, sobrinho Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outra Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Que coisa bonita, senhor Adão Ah, menino Não chora que o Titinho acompanha E aí 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 E aí